Temos o número 235. Podemos vê-lo como duas centenas. Temos um 2 na casa das centenas, portanto, duas centenas. Três dezenas. Temos um 3 na casa das dezenas, portanto, três dezenas. E cinco unidades. Temos um 5 na casa das unidades. E aqui embaixo desenhei precisamente esse número de caixas. Temos aqui 235 caixas. Temos dois conjuntos de 100 caixas. São duas centenas. Depois temos três dezenas. Uma, duas, três. E, por fim, cinco unidades. Vamos fazer umas experiências interessantes. O que aconteceria se adicionássemos 10? Se adicionássemos 10, estaremos apenas a acrescentar uma dezena. Estaremos a acrescentar apenas uma dezena. Se adicionarmos uma dezena, o que acontece? Aqui teremos de adicionar mais uma dezena. Temos de adicionar esta dezena. Como vai ficar? A próxima dezena fica assim. Deixem cá ver se consigo desenhá-la depressa. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Adicionámos apenas uma dezena. Com quanto ficamos agora? Se tínhamos três dezenas e agora temos mais uma, passamos a ter quatro dezenas. Passamos a ter quatro dezenas. Vou usar o amarelo. Passamos a ter quatro dezenas. Continuamos com cinco unidades. Cinco unidades. Continuamos com cinco unidades. Não acrescentámos unidade nenhuma. Continuamos a ter cinco unidades. E continuamos também a ter duas centenas. Não acrescentámos qualquer centena. Continuamos a ter duas centenas. Duas centenas. Fica, então, duas centenas mais quatro dezenas mais cinco unidades. Duas centenas mais quatro dezenas mais cinco unidades. E quanto é que isso dá? Bom, duas centenas mais quatro dezenas mais cinco unidades. Duzentos e quarenta e cinco. Muito bem. Vamos fazer mais um. Mas, em vez de adicionarmos uma dezena, vamos adicionar uma centena. Vamos a isso. Deixem-me cá apagar isto tudo. Em vez de adicionarmos dez, vamos adicionar cem. Vamos adicionar mais. Vamos adicionar uma centena. Uma. Vou usar o amarelo e o azul. Adicionarmos uma centena, zero dezenas e zero unidades. Ou seja, basicamente, adicionarmos uma centena. Isto será igual a mais uma centena. Mais uma centena. Quanto é que isso dá? Vou desenhar aqui. Vou copiar e colar. Antes, tínhamos duas centenas. Mas, agora, vamos adicionar uma. Vou copiar e colar. E, agora, quantas centenas temos? Quantas centenas temos, agora? Passamos a ter uma, duas, três centenas. Temos três centenas. Assim, aqui, tínhamos duas centenas e adicionámos uma centena. Passamos, então, a ter três centenas. Aqui, podemos dizer que passamos a ter três. Três centenas. O número de dezenas mudou? Antes, tínhamos três dezenas. Desta vez, não adicionámos dezenas. Portanto, mantemos as três dezenas. E, antes, tínhamos cinco unidades. Como não adicionámos unidades, mantemos essas cinco unidades. Ficamos com 335, que é o mesmo que três centenas mais três dezenas. Mais três dezenas, mais cinco unidades. Mais cinco unidades. E, antes, tínhamos três dezenas. E aí